Os últimos detalhes para o grande bazar já estão sendo acertados pela diretoria do Lar da Criança. Os brinquedos novinhos recebidos da Receita Federal de Poços de Caldas vão chamar muito a atenção não só dos pequenos, mas como dos adultos, que vão poder adquiri-los para presentear alguém. Os preços são realmente muito atrativos, tudo a partir de um real. Nós elaboramos um projeto em novembro do ano passado e tivemos a sorte de ganhar em dezembro. Aí nós recebemos os brinquedos e agora vamos estar fazendo esse bazar. A doação da Receita Federal veio através dos pesos dos brinquedos. Foram recebidos 433 quilos. Atualmente o depósito de mercadorias em Poços de Caldas é o único depósito de mercadorias no sul de Minas. A gente recebe mercadorias apreendidas pelas polícias civil, militar e rodoviária, mercadorias apreendidas no Porto Seco de Varginha e também mercadorias oriundas da fronteira que os depósitos de Foços do Iguaçu enviam para cá. As entidades aqui no estado apresentam seus pedidos aqui junto à Receita Federal. Junto a esse pedido é necessário mostrar o estatuto da empresa, a finalidade desse pedido, para que ela interessa nessa mercadoria e apresentar aí as certidões negativas junto à Receita Federal. Com os kits da Monster High, que as meninas todas adoram, tem para os meninos o Ben 10, Homem-Aranhas, Batman, carrinho dos Transformers, que é aquele carrinho que ele vai indo, bate na parede e vira um robô. É super interessante para as crianças. Tem o Fusquinha, para os apaixonados por Fusca também, que tem todas as cores lindas, tem para todas as idades e gostos. Além dos brinquedos, o bazar vai contar também com a venda de acessórios, como bolsas e carteiras, maquiagens infantis, calculadoras e alguns produtos eletroeletrônicos. O local escolhido para a venda foi a própria entidade, que fica localizada na rua Tiradentes, no centro. Chamo toda a população que puder estar vindo aqui prestigiar o nosso bazar, venha aqui conhecer a nossa entidade e nos ajudar também, né? São mercadorias apreendidas pela Receita. E aí a Receita passa para as entidades para poder estar ajudando as entidades, né? A mercadoria, são todo tipo de mercadoria. Aí cada entidade pede o que está precisando. E eles veem o que pode estar sendo feito. Agradecer muito lá a Receita por ter feito essa doação para a gente, né? Que por sinal está sendo uma das primeiras entidades aqui da cidade a estar recebendo esse prêmio. Vânia aproveitou a oportunidade para falar sobre outro trabalho que a diretoria do Lar da Criança está realizando. É a ação entre amigos de uma moto. Os números estão sendo vendidos pelos colaboradores e voluntários da entidade, pelo valor de 5 reais. Nós estamos vendendo uma rifa no valor de 5 reais para concorrer a uma moto que vai ser pela Loteria Federal no dia 5 de maio. A gente pede sim a colaboração de toda a comunidade para ajudar a gente sim adquirindo um bilhete dessa rifa. E está fazendo parte, né? Ajudando a gente a manter essa instituição.